Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Factory Town e eu acho que chegou a hora já de começar a investir numa cidade mágica viu eu acho que chegou a hora de começar a investir na série anterior deixa eu liberar mais para trás esse deserto aqui vamos ver o que que tem nesse deserto aqui compra aqui ó tem mais cá tem mais amarelinha ali ó então ver ó tem amarelo aqui tem roxa aqui tem azul aqui e tem vermelha não tão longe então aqui a gente já teria os quatro elementos já aqui uma área boa área boa de construção aqui ó eu posso alisar esse terreno inteiro agora tem moeda para caramba vamos começar vamos fazer mesmo que não fique com simetria ou cheio de furufru mas uma cidade mágica ela é muito interessante porque aqui na cidade mágica a gente consegue produzir é em velocidade aumentada e itens importantes né vamos dar uma ajeitada nesse terreno aqui primeiro é nivelar o terreno vou dar uma aumentada aqui na área de nivelação e vamos ver quanto é que eu vou gastar de moeda para nivelar esse terreno essa área aqui ó vamos ver a vai dar vai dar o terreno não tem tanta diferença senão tranquilo ó tem bastante carvão então vai muita coisa aqui para ajudar a gente a trabalhar com essa cidade mágica essa área área aqui central me parece bem interessante ó mas pedra aqui só alinhar aqui esse deserto aqui mas ela a cidade mágica tem que ser no deserto da cidade mágica pode ser em qualquer lugar pô a magia ela é só mais uma das produções no jogo inclusive a gente pode liberar até esse mapa aqui mais para trás aqui ó e ver o que tem mais aqui para trás de repente alguma coisa que ajude aqui ó eu tenho é por ser verde é um pouco mais difícil mesmo né por ser uma área verde mas achei mais peixe bastante peixe aqui encontrei tá por enquanto tá bom vou ficar liberando muito mapa não depois acaba ficando muito pesado vamos fundar aqui a nossa cidade vamos lá base certo vamos colocar ela aqui mais ou menos eu posso fazer aquele esquema lá para dar os upgrade nela depois eu só troco de lugar né eu coloco ela em qualquer lugar perto das casas aqui mais ou menos assim ó e desconecto ela já até aceitou aqui alguns upgrades aceitou até o nível 10 ela aceitou até não sei porquê tá mas ela aceitou todos os upgrades aqui muito bom achei que a outra ia pegar para ela ali a distribuição mas tudo bem é vamos colocar ó tá vendo a área que ela pega ó pela do área essa área aqui que eu nivelei ó vamos fazer mais ou menos aqui e aqui dentro a gente pode trabalhar toda a parte de processamento tem pedra para gente fazer pedra polida bastante vamos limpar esses esses cactos aqui não quero esse aqui eu também não quero e nem esse aqui assim o restante eu quero tudo né é essa fornalha aqui bom ela ficou um pouquinho mais alto mas não tem problema não vamos começar a mexer com esses troços tudo aqui então isso isso aqui pediria na verdade uma cidade de mineração né mas é muito difícil fazer uma cidade de mineração é porque ó o bônus aqui ó para mineração da especialização tá vendo ela libera a melhoria das extrações de praticamente tudo mas dá assim você economiza recursos né para para extração e só precisa de duas minas para liberar uma cidade de mineração mas é o que eu tô falando você só você fica limitado no jogo a quantidade de bases entendeu não é limitado chega um certo momento que o jogo permite que você possa fazer quantas bases você quiser não tipo eu acho que o máximo é cinco inclusive não é não acho que não acho que não tem mais educação cívica aqui ó aqui ó tem mais uma educação são seis bases então né libera mais uma base mas vamos lá vamos para cidade mágica então para fazer a cidade mágica aqui o que o marcelão precisa aqui eu preciso de magia eu preciso de poder de mana liberado já tenho precisa de um encantador e duas fornalha mágica já vamos fazer já para liberar aqui o bom então é encantador era um pro lado né isso aqui é só para fazer o bônus tá e duas fornalha mágica aqui e uma aqui passa a rua aqui é na verdade dá para ser encostado mesmo eu comi bola lá não tem problema vamos lá escolher a especialização magia vamos começar essa brincadeira ué não escolhi pronto agora sim magia então todos esses itens aqui agora relacionados à magia né tem produção aumentada então a gente tá falando de produção de mana tamo falando de cristais em geral é só tem um problema né o cristal eu preciso do templo e o tempo eu não consigo trazer para cá para dentro tá vendo que eu tô falando da questão da base essa é a questão da base tipo eu teria que acabar o o templo ali ele teria que estar no alcance dessa base aqui ó e é então por enquanto esquece a produção de que depois eu consigo movimentar o templo tá tenho quase certeza que depois a gente consegue movimentar ele eu não lembro qual que é a pesquisa mas tem uma pesquisa que a gente faz e libera o templo inclusive como é que tá minhas pesquisas atualmente é vamos fazer logo essas daqui ó toma toma aí o trem a vapor provavelmente que nós vamos usar já agora né liberou a estação de trem tá 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 beleza transporte ferroviário de mercadorista Ah é para liberar o restante da dos compartimentos de carga né faltou ali algumas coisinhas conhecimento natural conhecimento mágico e aí eu tenho que liberar esses caras aqui ó conhecimento de fogo esses são específicos né jóias mágicas ó vou precisar disso aqui já libera tá certo libera também para fazer esses dois aqui eu vou precisar de fogo e vou precisar de ar então libera o tome de fogo Ok e libera o tome de ar Ok porque eu porque que eu tô racionando né porque acabou agora minhas pesquisas para poder evoluir o restante vamos ver agora com calma acho que o ideal mesmo é partir para o trem né apesar que não tá tão longe assim as coisas aqui eu fiz um ponto realmente bem bem legalzinho tem mais deserto ali ó tem mais cristal aqui atrás ó de então tem de terra aqui tem bastante tem bastante amarelo aqui na redondeza também uma estação de trem para concentrar tudo tá bom vamos lá vai vamos entrar na era do vapor mesmo sem ter ainda deixa eu começar a fazer uns trilhos aqui na verdade eu já tenho né cheio de trilho já pô então eu só preciso angariar mais mais recursos para fazer o transporte né mas 500 pontos de indústria onde é que eu tô precisando a indústria aqui ó que tá faltando aí meu filho para você melhorar a pesquisa da indústria não tá saindo daqui a pesquisa da indústria a travou a muito bom tá bom então vamos liberar aqui uma mais mais uma carroça coisa que tá travado negócio então você vai pegar só esse aqui e o outro pega o natural aí voltou a subir de novo aqui tá tudo acho que eu vou ter que precisa aumentar porque tem recurso sobrando vou dar aumentada na velocidade de produção aí agora faltou ferro então para voltar a subir a quantidade de ferro vamos trocar esteira assim faltou um aqui ainda então não era isso não é pior que ainda contou aqui não sei como é que eu consegui fazer a ele não desceu aqui ó que filha da mãe tira tudo aqui tira tudo aqui esse agora ele é aqui e até aqui aí para aumentar a velocidade certinho então eu tenho trilhos e que falta não falta nada né vamos trazer todos esses cristo putz não adianta trazer o cristal para cá marcelo você tem que levar o cristal para os tempos templos viajando e aí do templo eu trago para cá vamos ver cadê os outros templos eles ficam ao redor né beleza o templo de fogo tá aqui tá limpado em volta primeiro limpa aqui os recursos tem que extrair daqui ai limpei o Zé o Zé Ruela viu tá ainda sobrou um pouquinho mas eu posso fazer subterrâneo né uma mina aqui já tem uma mina de carvão posso utilizar ela mas talvez tem algum problema aí nesse esse meio tempo deixou ajeitar esse chão aqui no meio nivelar terreno nessa altura aqui tá bom e a gente leva para lá com tubulação e daqui sai com tubulação também então fornalha elemental refinaria elemental aqui libera aí poder do vapor libera tudo que dá para liberar pode pagar moeda pode colocar o pessoal para trabalhar tudo ou eu acabei conseguindo fazer os três linha reta aqui então acho que vale a pena fazer com calha mesmo aqui filha da mãe tem um buraquinho artilheiro aqui vou fazer com um de altura e tudo tá resolvido aí pronto aqui aqui e aqui e aqui é a mesma coisa um para cima e um para baixo para cima tá pedindo um bloco de apoio mano eu não sei o que que acontece com as calhas mais pronto tá bom assim você aqui e aqui será que se eu copiar aqui ele deixa eu colar outro c12 ele não deixa porque não tem não tem apoio né não tem problema bota o povo para trabalhar bota moeda certinho e aqui é a mesma coisa e aqui é só fazer assim ops dois de altura e dois de altura e aqui é a mesma coisa dois de altura dois de altura dois de altura aqui não precisa tá seis aqui é o suficiente o que que é que vai ser refinado aqui é ter de fogo é tem que trazer para cá o cristal de mana e aqui nós vamos trabalhar com o carregador com seis carregadores um dois três um dois três e aí eles vão população de mana limba 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 e aí sai direto puxa para cá e morre e aqui mesma coisa que assim creio eu que seja o suficiente tem que trazer a mana para cá para começar os trabalhos já que tava minha mana tava aqui ó essa é a mana atrás encaixa aqui direto quanto de mana é eu acho que tá bom tá bom e aí o cano que vai sair daqui com éter ele vai e a mana tem que continuar vindo né é verdade depois que entrar aqui para fabricação a mana tem que passar direto e aí ela tem que entrar aqui também aí a cidade mágica já entraria na fabricação de mana né é verdade aí a fabricação de mana eu posso fazer é não preciso do templo então vamos puxar aqui o encanamento que vai entregar aqui certo esse cara aqui ele vai consumir a mana então nós vamos trazer isso para um celeiro aqui né que é nosso buffer e isso vai ter que ser repetido ainda mais duas vezes a receita aqui é uma só eu posso até adicionar aqui impulsos como adicionar se começar a ver que a moeda tá descendo a gente providencia tá negócio aqui é por enquanto é fazer funcionar tá vendo foi foi demais ó então vamos fazer o seguinte como já travou a saída a gente pega daqui agora e encaixa aqui ó para começar os trabalhos e aí a saída de mana aqui já vai começar a sair lá vermelha certo e aí agora para tirar esse excedente será que dá não precisa me parece que não vai precisar vamos ver se a produção tá constante temos uma produção constante inclusive tá até travada a saída e aí aqui mesmo esquema né que a gente faz aqui com o éter vermelho entupiu passa direto e vai lá para base para cá na verdade para cá né qualquer lugar aqui é lugar desde que entregue numa farmácia acho que até aqui né aqui ó farmacinha certo e daqui encaixa aqui essa moeda vermelha tá ó vai começar a dar entrada ali no éter de fogo que é o excedente e a produção aqui parou é claro né porque eu parei de trazer é tá vendo ó é isso aqui que é importante ó tem que ver se a quantidade de de cristal de mana vai dar conta parece que sim vamos fazer o seguinte enquanto eu tô fazendo isso eu vou mudar aqui ó enquanto eu tiver né nessas primeiras produções eu vou colocar aqui para produzir só para gerar o só para gerar o o cristal e aí vamos continuar trazendo cristal para cá agora pronto eu não dividiu agora um para lá e um para cá eu falei é isso aqui ó o rapaz será que ele pega vamos puxar a rua até lá que acho que deu certinho se não deu também eu arrasto o centro da cidade para cá tá não tem problema não vamos ver vamos ver não é que deu ela pegou a produção aumentada só que não tem casas aqui se não tem casas quer dizer que a nossa produção base de a chance né é 10 porcento quantas casas a gente precisa para zerar aqui eu acho que são cada 10 casas eu tenho 100 pontos se eu não me engano e eu preciso de 500 pontos alguma coisa assim vamos trazer para cá algumas casas e a gente começa a entregar é equipamento mágico depois vamos lá vamos movimentar essas casas para cá vamos ver o que acontece aqui elas vão durar um tempinho ainda com essa felicidade mas depois vai começar a perder né 3455 da 100 200 300 400 acho que dá 500 né acho que dá 500 só vamos ver como é que ficou aqui agora tem que aproveitar essa felicidade que estou mantendo 30 porcento deu com a felicidade atual a 30 porcento é um número ok já dá para brincar e a gente vai trabalhar aqui com a entrega de materiais mágicos já para essas casas eu posso sim tá fazer um mercado lá e começar a fazer uma entrega dos materiais que estão saindo daqui por exemplo que já acumulou aqui ó tem pão que às vezes sobra falar às vezes o pãozinho fica sobrando e aí a gente pode mandar esse excedente para lá de pão e continuar entrega de pão lá entrega de de suco lá também suco é fácil também mandar para lá né tá vendo tá entupido aqui de suco a gente pode continuar mas por enquanto vamos deixar assim para ver quanto ele vai ficar eu não lembro se é pelo bônus de manter a felicidade ou pela quantidade de casas aos pouquinhos a gente vai ver isso aí bom ainda tá travado em 30 porcento já a gente volta e vê vamos lá que que eu preciso mais aqui aqui já era né agora aqui eu preciso mandar essa produção para lá então tubo de mana espeta daqui e traz para cá por enquanto até aqui ó depois a gente vê o que que faz ó por enquanto deixa aqui falar certo vamos vamos para o próximo tempo agora no caso aqui ó o templo do ar nós já vamos adicionar o impulso já para ele certo vamos dar uma olhada subterrâneo se eu tenho alguma amarela aqui vermelha mana tem amarela aqui mas tá um pouco longe vou tentar liberar essa área aqui para ver se tem gema amarela aqui ó vermelha vermelha nada nada e nada é amarela mais próximo aquela lá fora isso tem carvão por aqui ó o azul aqui já vou liberar aqui e aqui antes era acumulativo tá o preço do terreno aí depois não sei que aconteceu no jogo que mudou né o desenvolvedor resolveu colocar preço fixo para liberar o terreno aqui ó antes era aí aumentando o preço quanto mais longe é ficando que é o que seria o correto né eu acho na minha humilde opinião correto seria aumentando o valor mas tudo bem vai ter que vir de lá para cá ó não tô falando besteira pô a produção é aqui ó aí vai por por baixo da terra né dar uma acertada nesse terreno da altura disso aqui né acabei mexendo em coisa que não devia ali mas tudo bem não tem carvão aqui perto né se é ferro e carvão mas tá um pouco longe aqui vai ter que ser na base do do tronco a mina tudo de novo tá tudo de novo fazer isso aqui eu já retorno eu tava vendo aqui eu tô tô viajando mano não vai carvão pô não vai combustível na refinaria alimentar só vai a recarga só da da mana onde eu tirei mano que ia o combustível se levar para lá só o material porque a gente pode produzir isso aqui é produzido na cidade de magia em larga escala mas acho que não vale a pena é tão simples fazer os éthers que não vale a pena a logística agora outra coisa seria a produção já aqui do cristal né que parou de produzir é ter aqui que aconteceu entupiu a foi muito e cara mas esqueci de desconectar aqui negócio é calma aí você vai ter que limpar limpa 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 acho que é o suficiente né entupiu aqui e eu eu só me toquei porque na hora que eu fui fazer o amarelo lá eu percebi que que não tava que eu tava fazendo o o de madeira aqui ó cheguei a fazer aqui o de madeira e eu falei ué peraí porque que eu tô fazendo esse troço aqui pode tirar fora cheguei a plantar aqui tudo ai meu deus do céu marcelo tira tudo aqui tira aqui só tem que chegar mano até aqui pô e pior que tem mano aqui do lado aqui não é aqui ó é só entregar um pouquinho de mano aqui já tá até pronto ali o sistema pega um pouquinho de mano aqui deixa ele começar a carregar vai começar a carregar o tiro tá bom que deu tupiu na verdade né como é que tá a produção agora acho que não começou a sair ainda começou assim aqui falta pô gente ainda para trabalhar nessa mina aqui também eu tenho que tirar aquela mina lá de falar nisso né de carvão tá gastando população aí a toa comendo bola brabíssimo né cadê tá aqui ó essa mina tá certa e aqui é só aumentar a produtividade talento que não tem produtividade marcelo o vapor aí também para funcionar eu faço as entregas de vapor tá agora foi recarga de mana vai entupir né já entupiu tá limpado aqui limpar até todos poderem ser carregado e entrar acho que entupiu é entupiu que eu não não tenho mais como gastar beleza e aí eu preciso tirar daqui cadê aqui que eu fiz aqui ó esse aqui ele vem daqui para cá certo e daqui vai sair a tubulação de mana que vem até aqui por enquanto amarela certo seria interessante talvez um armazém né talvez não com certeza que ele tá avisando aqui para o lugar errado é lá atrás pô é aqui ó ops falha no engano esse aqui vem até puxar tudo para cá ó que ele já inverte cadê aqui ó aí agora sim esse aqui sai fora ah tá tá dormindo em marcelo você tá dormindo hoje em tá nivelado aqui colocar aqui um celeirinho pode ser encostado não tem problema nenhum e puxa a mana para cá e eu já levei mana para lá mas tem que trazer para cá também para cá e para cá segundo a produção de mana esse aqui eu vou ter que fazer de qualquer maneira né então tá certa aquela tubulação ali e agora tubulação de saída desse aqui isso amarelinha já leva para lá também pode vir junto aqui não tem problema não vem comigo daqui para cá e daqui ó amarelinha saindo amarelinha sendo produzida em larga escala agora vamos para azul rapaz então já que é tão fácil assim Marcelo então faz de novo aí para mim ver como é que é agora nivela o terreno certo mina coloca a mina aí põe gente para trabalhar aqui ó já podia ter um botãozinho de preencher tudo né refinaria elemental dois de espaço né para eu poder só puxar a esteira eu acho que três é o suficiente aqui nós vamos trabalhar com éter de água três carregadores seis carregadores três quatro cinco seis faz encanamento passa direto puxa para cá para cá e para cá uma coisa aqui pressão minha a não tá certo aqui para cá e daqui para cá eu vou colocar esse aqui sai fora faltou ainda aqui e aqui agora tem que entrar aqui um pouquinho de já que eu acabei de fechar né a passagem da mana né bom Marcelo tem que usar a velha tática do tá certo tá certo mas aqui é rapidinho é pouca coisa deixa só entrar alguns aqui ó deve ser o suficiente pronto esse aqui é só para encaixar aqui da funcionário da início o motor de partida falta produção agora certinho vapor certinho e daqui o éter vem para cá é esse aqui né não é daqui para cá e aí aqui vai consumir o que já tá chegando aqui perfeito e aí já começou a sair de água que não tem e aí buffer e aí eu simplesmente movimento esse cara daqui para cá e faço um conector aqui de entrada e saída aqui entra e sai beleza parece que deu certo aqui a quantidade não tá travando a saída tá saindo o mesmo rete aqui ó amarelo azul vermelho chegando aqui e o roxo está aqui né e o roxo está aqui pronto fazer o seguinte puxar esse vermelho por aqui ó tem um celeiro aqui daqui para cá e daqui para cá e pular de de novo né não ó rapaz tá de brincadeira certinho a ponte ali aí agora é só inverter isso aqui ó só inverter só construir por cima que ele inverte tá aí vai voltar de novo para lá todos esses vermelhos deveria tá voltando já acho que o último aqui não é faltou aqui aí certo então temos todos os elementos fabricados e já sendo trazidos para cá para área de magia tá é vamos lá como é que faz agora Marcelo aqui ó vocês vão ver ali que para produção de trilhos mágicos eu preciso do de fogo e de trilhos os trilhos eu já tenho lá o de trilho eu já tenho lá mas se eu trouxer os trilhos para cá é eu vou ter uma produção aumentada e esse negócio é meio chato de trabalhar com ele quer ver no encantador aqui dá para ver certinho a receita e eu acho que ainda falta pesquisa né hum é verdade é verdade mas tá bom a gente adiantou fazendo os quatro elementos era obrigatório de qualquer forma para eu liberar eu tenho que fazer a pesquisa do caminho de ferro mágico e para fazer essa pesquisa eu preciso de poder do fogo o poder do fogo já posso liberar já assim que eu começar a colocar no buffer tá vendo ó vai a própria a própria gema então eu vou ver eu só liberei dois conhecimentos né por isso só tem os dois se eu liberar agora por exemplo o tomo da terra tomo da terra aí eu já consigo pesquisar agora potência da por que que eu não consigo a pesquisa hum nossa nada a ver o que eu tô falando eu tenho que misturar o o livro com o poder e aí eu acho que a cidade é de conhecimento então né para fazer isso vamos ver aqui só conferir não é mais é magia também ela tá ali mas acho que o conhecimento também faz né não não é conhecimento mesmo aqueles ali são livros para vender esses aqui são os livros de conhecimento então acho que eu vou transformar isso aqui numa cidade de conhecimento porque esses livros são chatinhos e eu vou precisar de bastante e aí depois eu faço a mágica duas escola uma cabana medicinal e um laboratório lá escola cabana medicinal e o que mais e laboratório eu concordo com essa maneira que o desenvolvedor fez para liberar os tipos de de produção você não concorda tem uma opção melhor não tenho não não faço ideia de um palpite mas eu não acho legal essa maneira porque aí tá vendo você só vai e faz os negócios aqui e aí você já consegue liberar já a especialização no caso aqui eu quero conhecimento bom com conhecimento em mãos a gente pode fazer aqui nessa cidade aqui que ela tem especialidade de produção né que ela tem uma especialização aqui de processamento e aí inclui o livro nisso aí então nós vamos utilizar a área dela aqui para fazer vou usar essa área aqui ó para fazer livro com pano liberar essa área aqui ó aqui não trabalhar aqui passa cano aqui passa mas não tem problema esse cano aí não vai me atrapalhar isso aqui eu já posso copiar tudo né ctrl c e vira para cá certo aqui eu não preciso da especialização porque aqui é outra coisa né então vamos trocar aqui a receita para algodão certo aqui na frente são oficinas todas elas estão dentro do range da produção então são três oficinas produzindo pano aumentar aqui aumentar aqui e poder do vapor aqui tem vapor né para distribuir mas eu consigo dar um ctrl c e um ctrl v precisa aumentar a quantidade de gente né é não adiantou muita coisa a gente já ter plantado né e já estaria crescendo já agora o algodão Zé o algodão 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 e algodão trazer água para cá tecnicamente eu posso aprender aqui ó espetáculo aqui ó aqui ó e aí a água já entra e sai já temos aqui já uma entrega garantida de fertilizante só faltou a curvinha assim é tá errada o filtro esse que é o ruim do copia e cola né acho que eu colei um em cima do outro aqui não tá certo o que que ele tá marcando aqui tá virado para o lado errado aí tá o boost moeda e aí essa rua ela tem que chegar aqui certo que aí eu tenho aqui agora uma produção de pano com cem por cento dobrada né a extração do talvez será que vale a pena que eu fazer mais fazer isso aqui ó puxar um pouco mais porque como a produção vai sair dobrada não vai ser tão tão ruim não esse aqui tá valendo todos esses aqui tão valendo e aí tudo isso vai para eu acho que eu posso reduzir para duas oficinas e três de pano eu posso reduzir para duas oficinas de oficina já que eu tenho que colocar aqui né não tem jeito uma duas vamos ver se funciona vamos ver se vai funcionar livro e aí falta entrega né Marcelo esqueceu da então tem que ser ao contrário ação do lado errado aqui e aqui eu copio esse cara aqui ctrl c ctrl v não sei porque que não copiou a parte de baixo ali faltou aí um monte de coisa bom acredito que eu posso não sei que vale a pena tentar copiar e colar isso aqui vamos ver se vale a pena copiar esse aqui ctrl c e vai ficar aqui ó seria aqui ó tem que dividir né ali ó mas acho que é isso agora é só colocar os agarradores que esses aqui não existe eu tentar usar aqui a ferramenta de destruição em massa vai mais rápido aí garoto plantar logo antes que eu esqueça aqui para cá plantar árvores né deve ter gente agora que tá assistindo isso aqui tá falando assim caramba Marcelo jogo parecia ser tão simples quando eu vi você começar a jogar parecia até infantil é é receita com pano livro eu não sei mas eu acho que eu vou puxar mais um para trás talvez esse aqui ó não sei se tá bom isso aqui não será que o ideal não é aqui do lado de fora como é que tá a distância aqui do centro da cidade a já tá no limite ali para produção porque não tem como passar duas aqui eu posso passar quatro vamos tentar fazer essa maldade aqui quatro eu entrego duas em cada vamos ver vamos usar esse aqui que já tá pronto parece mais interessante eu trouxe aí ele copia junto a porcaria do doutor a minha da mãe então a maneira de eu fazer sem copiar o negócio embaixo acho que nós que eu tenho que tirar e depois eu ponho de volta e como é que eu vou tirar de baixo ali o negócio agora não tira a droga a produção de pano já começou aqui aqui no caso seria madeira e faltou a receita uma madeira eu teria que dar a volta nessa rua aqui porque na posição que essa rua ficou não tá legal a não ser que eu puxe essa rua por trás pela parte de baixo arranco tudo que tá aqui atrás eu acho que não vai fazer falta até aqui ó e arranco fora vocês até aqui eu mudo essa rua de lugar tira essa aqui é isso aqui eu poderia fazer com um caravana tá colocar a caravana aí então eu quero testar esse esquema da da esteira essa rua que ela tá errado aí essa rua vai vir por aqui assim eu quero ver porque eu consigo colocar quatro esteiras aí vamos ver agora a minha ideia é essa aqui um dois três 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 quatro certo copia o bloco ctrl c certinho até aqui por enquanto tá ok aí a gente vai começar agora a montagem esse aqui vem até aqui fiz difícil aí até aqui e vira para dentro certo esse aqui vem até aqui e vira para dentro também difícil só achar a altura aqui tá certo não tá errado é aqui ó é é isso esse aqui o pai é um para cima agora que não precisa fazer a altura não precisa apertar aqui o botão é só achar aqui ó tá vendo como eu já fiz a parte de baixo eu consegui encontrar a altura só esticando daqui para cá o último virado para dentro e agora o último andar aqui para cá o último virado para dentro bom hein é que funciona vamos para o agarrador um dois três quatro é uma coisa aqui um dois três quatro faltou só a madeira né mas como ela tá crescendo ali ainda não tá com muita pressa quatro panos o pano dois panos para baixo eu posso puxar até o final e fazer impulsores para dentro né e aí eles usam o que precisar é não preciso fazer a curvinha para lá só continuar aqui ó puxa até aqui puxa até aqui puxa até o final e puxa até aqui ó e aí eu só faço aqui ó impulsor um dois três quatro mano é bom viu é bem interessante isso aqui bem interessante pô dar o boost trazer vapor para cá peraí que eu já vou fazer isso tá no episódio também vai ficar grande para cacete né é livro com pano certo mas aqui agora a gente tem um problema né eu preciso da entrada tá mas eu posso tirar pelos dois lados também não tem problema porque se eu fiz quatro esteiras aqui eu não preciso de oito esteiras tirando madeira daqui e de qualquer maneira tá errado isso aqui né porque é o papel que vem para cá a pomba eu tenho que tirar levar essas esteiras tudo errado tudo errado não era aqui ó eita Marcelo isso agora tira as esteiras não sei porquê mas ele não tirou as esteiras de cima e deu aquele bugzinho que eu não consigo mirar nas esteiras ó porque elas estão sem eu tirei primeiro tá a única maneira de você conseguir remover essas esteiras é usando a ferramenta de seleção tá e aí você vai tirar tudo que tem junto tá vendo e aí agora tem que construir de volta isso aqui mas não perde né os os itens volta tudo de novo então se eu vou passar esteira para lá então essa última fiada que eu vou tirar nasceu já primeira 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 rodada de bom fazer o seguinte não é se precisar ficar longo demais como eu já trouxe para cá toda a parte mágica né entre aspas aí e esse aqui vai virar uma cidade do conhecimento e ver se você viu como as coisas muda do nada é falar nisso vamos aumentar o nível dos celeiros pô esse aqui já tá faltou aqui ó para criar o buffer aqui aqui e o roxo já tá criado né beleza finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou o shoulda me end e can't 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 end